Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 18º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você não assistiu aos episódios anteriores, procure na playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você gostar deste vídeo, compartilhe-o com as pessoas que você ama, dê um like e caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, por favor, corre lá, faça sua inscrição e fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. Este vídeo é uma continuação do episódio 17, onde eu comecei a abordar a questão da cultura do cancelamento, da falta de diálogo para a reflexão construtiva a respeito de conceitos, de posicionamentos políticos, etc. Então, caso você não tenha assistido ao episódio 17, ao vídeo anterior, procure por favor, na nossa playlist intitulada Diálogos Clandestinos, procura o vídeo que tem o mesmo nome, o mesmo título deste que você está assistindo agora, só que está escrito lá, parte 1. Esta é a parte 2. A chamada cultura do cancelamento não é exclusividade do Brasil. Muitos e muitos países vivem, vivenciam, testemunham este fenômeno. Um fenômeno que se dá principalmente através das redes sociais, mas que pode ter consequências concretas para a vida de muitas pessoas. Além de, daí a minha preocupação, interditar muitas vezes um debate acadêmico sobre temas, um debate mais profundo, não só acadêmico, um debate no ambiente da militância mesmo, para a construção de uma sociedade mais justa e talvez para uma reflexão mais profunda sobre as consequências de posturas e mesmo de conceitos, que num primeiro momento podem parecer muito bons, podem parecer o close certo, podem parecer o close lacrador. No vídeo anterior eu contei para vocês como eu adotei um apelido para o meu instrumento, eu toco contrabaixo na banda clandestinas, eu adotei um apelido sugerido pela minha namorada, a Gabi, e passei a chamá-lo de contra macho. Então eu falo para as pessoas, olha, eu toco contra macho, eu sou contra machista. E esta expressão foi questionada recentemente por um jornalista. Se você não assistiu ao vídeo anterior e está morrendo de curiosidade para saber como se deu este questionamento e qual foi a minha atitude, corre lá, assista ao episódio 17 dos Diálogos Clandestinos. Uma expressão lacradora, aquele close certo capaz de mobilizar paixões, corações e mentes, de angariar muitos likes em publicações nas redes sociais, Quando abordado com uma reflexão mais profunda, quando a gente traz um instrumental teórico das ciências humanas para avaliar aquela expressão, aquele close certo, pode trazer a longo prazo consequências que quando a gente está dando aquele close, quando a gente está lacrando, a gente não percebe. E mesmo não temos condições de perceber. Muitas vezes a gente precisa realmente de uma reflexão mais demorada, de uma reflexão mais longa no tempo, para que a gente perceba todas as consequências daquela expressão, daquela postura. Persistindo neste exemplo, quando eu uso um trocadilho e digo que toco contra macho, Bom, eu sou sempre muito bem recebida, as pessoas adoram esse trocadilho, riem de forma bastante humorada e se sentem fortalecidas mesmo na luta contra o machismo. Mas é importante eu estar aberta à possibilidade de alguém, de algum lugar, qualquer que seja essa pessoa, trazer para mim uma reflexão que mostre que essa postura não traz consequências necessariamente boas para todas, todos e todos ao longo prazo. E é importante eu estar aberta a reflexões que venham a questionar essa expressão, esse trocadilho, quando eu digo que toco contra macho. E pode ser que mesmo escutando, acolhendo essas reflexões, eu chegue à conclusão de que, em certos ambientes, como uma palavra de ordem, justamente com o objetivo de mobilizar emoções, mobilizar as pessoas numa luta, eu possa decidir, não, realmente eu vou adotar essa expressão dentro de certos contextos. Mas eu tenho consciência de que essa expressão, em função da reflexão que me foi apresentada, pode não ser 100% adequada. E está tudo bem. Eu tenho uma opção consciente de usar uma palavra de ordem, de usar uma expressão de luta em certos contextos, e eu tenho consciência dos limites e dos potenciais desta ferramenta linguística. E eu gravei estes dois episódios dos Diálogos Clandestinos advogando também em causa própria. Eu me sinto muito inibida, com muito medo mesmo, de trazer para a comunidade, para a comunidade progressista, para a militância feminista e LGBTI a mais, questionamentos a respeito de conceitos, de posturas, muitas vezes adotadas publicamente. Eu tenho medo. Medo de, ao invés de ser acolhida no meu questionamento e de as pessoas, de forma construtiva, apresentarem para mim contra-argumentos e me ajudarem a compreender melhor as coisas, eu tenho medo de simplesmente ser agredida, virtualmente, de ser cancelada. Como eu apresentei no vídeo anterior, no Brasil nós temos uma tradição histórica do linchamento, linchamento presencial, físico, concreto, que muitas vezes leva à morte das pessoas. E hoje nós temos também esse linchamento virtual, que mata a reputação das pessoas e que não contribui para a construção de novos conceitos. E para concluir, eu tive o privilégio de responder ao questionamento do jornalista por escrito. Tive o privilégio de poder ter o tempo necessário para uma reflexão que me levou, ou inclusive a alterar a minha resposta antes de enviar para ele. Mas, e se eu estivesse no tempo da TV, ao vivo, no ar, com uma câmera me pressionando, me impressionando, com um microfone na minha boca, para eu responder rapidamente, e não tivesse o tempo necessário para reflexão? É bastante provável que eu tivesse uma resposta que não me satisfizesse, que não me representasse completamente. E talvez estaria hoje arcando com consequências de um tempo que me foi imposto, de um tempo que não permite a reflexão. E eu não sou obrigada a ter respostas ideais prontas na ponta da língua. Um grande beijo a todas, todes e todos. E até o nosso próximo encontro. Ops, se vocês não me cancelarem. Até o nosso próximo encontro, aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.